Tum 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 É de saudade estás longe de mim Tum 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 isto é paixão Bem meu amor preciso de ti O meu amor mora na cidade E eu sozinha fico na aldeia Passo os dias só a pensar nele Sonho com ele a noite inteira Às vezes liga para dizer olá Mas nem dá para matar a saudade Eu preciso tê-lo junto a mim Vou-me mudar daqui para a cidade Tum 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 bate o coração É de saudade estás longe de mim Tum 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 isto é paixão Bem meu amor preciso de ti Tum 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 bate o coração É de saudade estás longe de mim Tum 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 isto é paixão Bem meu amor preciso de ti O meu amor mora na cidade Tum 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 é de autoable Eu Tum 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 eu sozinha fico na aldeia Tum, 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 isto é paixão Vem meu amor, preciso de ti Tum, 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 bate o coração É de saudade, estás longe de mim Tum, 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 isto é paixão Vem meu amor, preciso de ti Tum, 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 bate o coração É de saudade, estás longe de mim Tum, 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 isto é paixão Vem meu amor, preciso de ti Tum, 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 bate o coração É de saudade, estás longe de mim Tum, 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 isto é paixão Vem meu amor, preciso de ti Vem meu amor, preciso de ti